Fala, Nutri! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Essa aqui é a aula de número 71, isso mesmo, você não ouviu errado. Já temos mais de 70 aulas disponíveis aqui. Na verdade, disponíveis não, porque algumas aulas saíram do ar, mas eu já disponibilizei mais de 70 aulas aqui gratuitamente para você que quer aprender um pouco mais sobre nutrição, nutrição esportiva, bioquímica. E nessa aula de número 71, nós iremos discutir um tema que ainda gera muitas dúvidas em muitos nutricionistas e estudantes também, que é como adequar as necessidades energéticas dos pacientes que desejam hipertrofia muscular. Muitos pacientes procuram os nutricionistas com esse objetivo de aumentar a massa muscular e o ponto de partida para que a hipertrofia aconteça do ponto de vista nutricional é você saber adequar a necessidade dos nutrientes. Para você distribuir os nutrientes, você precisa primeiro adequar a necessidade calórica, necessidade de nutrientes. Nessa aula de hoje, nós iremos discutir o raciocínio que você deve utilizar para determinar as necessidades energéticas dos seus pacientes. Para você que não me conhece, você que está aqui a primeira vez, meu nome é Lua Lisboa, sou nutricionista, professor e palestrante, ministro cursos de especialização de pós-graduação no Brasil inteiro. E além da docência, eu também atuo em consultório com atletas de diferentes modalidades, não só atletas de competição, atletas amadores também, mas também pacientes que desejam hipertrofia muscular, emagrecimento e melhora da qualidade de vida. Certo? Esse sou eu, professor e também nutricionista que atua em consultório. Como eu falei, o objetivo dessa aula é discutir o raciocínio clínico necessário para determinar as necessidades energéticas para hipertrofia muscular. A gente não vai entrar, propriamente dito, nos cálculos de necessidades energéticas. Por quê? Vocês vão ver que o raciocínio que a gente utiliza para determinar as necessidades energéticas para hipertrofia é o mesmo do que qualquer objetivo. Por exemplo, as fórmulas são as mesmas, mas existe um raciocínio que você precisa utilizar para que você consiga adequar a prescrição e fazer com que o seu paciente tenha melhores resultados de hipertrofia. Esse é o objetivo da aula de hoje, certo? Fazer com que você entenda o raciocínio clínico para saber de fato o que você precisa fazer de adicional na dieta de um paciente que é a hipertrofia muscular. Certo? Só que, antes da gente falar sobre necessidade energética para hipertrofia, é muito importante você entender o que é a hipertrofia. Certo? O que é, por que ela ocorre e como ela ocorre do ponto de vista celular? Por quê? Esse é o ponto principal para que você entenda o raciocínio quando a gente for falar. Olha, para a dieta para hipertrofia você precisa calcular dessa forma, utilizar esse parâmetro. Entender o que é a hipertrofia é o ponto-chave para saber qual tipo de estratégia nutricional vai gerar mais resultado. Não tem outra alternativa. Ah, professor, não tenho como fugir da bioquímica e da fisiologia? Não. Bioquímica e fisiologia, esses dois conteúdos vão te acompanhar para o resto da sua vida, né? Enquanto você decidir ser. Enquanto você ainda for nutricionista, você não vai precisar desse conteúdo. Então, você nunca vai poder fugir desse conteúdo. Certo? E vamos lá. A hipertrofia nada mais é do que o aumento da secção transversa do músculo. O termo hipertrofia, né? Trofia de criação, de produção e hiper de aumento, né? Aumento do tamanho, aumento da produção, né? E é aumento da quantidade de músculo, de tecido muscular. E essa hipertrofia, esse aumento da secção transversa do seu músculo, ele é resultado do aumento dos componentes metabólicos e estruturais da sua célula muscular. Como assim, professor? Significa dizer que para você aumentar o seu músculo, você tem que aumentar a quantidade de água, por exemplo, 75% do seu músculo, ou quase 75% do seu músculo é água. Você tem que aumentar a quantidade de proteínas contratares, né? E proteínas metabólicas também. Como assim, professor? Proteínas metabólicas? É. As proteínas que metabolizam carboidratos, que metabolizam creatina, por exemplo, que fazem parte do processo de geração de energia. Todas essas proteínas são otimizadas também quando você aumenta a sua massa muscular. Isso de fato acontece. É todo um rearranjo, uma adaptação estrutural e metabólica que seu músculo sofre quando ele hipertrofia. Aí, ó, entendendo que a hipertrofia não é só aumento da quantidade de proteínas, né? Aumento da quantidade de actina e miosina, é aumento de todo um rearranjo do seu tecido, uma remodelação, a gente pode discutir qual o sentido disso, né? Por que que o seu músculo hipertrofia? Por que que ele sofre essa remodelação, esse rearranjo, aumento da quantidade de proteínas estruturais e metabólicas? Por que que isso acontece? Gente, a hipertrofia do seu músculo, na verdade, não só, né? A adaptação do seu músculo, né? Esse remodelamento, essa mudança estrutural e metabólica, ela é super importante para garantir a homeostase. Como assim, professor? Quando você se exercita, você tira o seu músculo do repouso. Ele tá lá descansando na verdadeiro e tranquilo, você fala, músculo, vamos trabalhar. Aí você tira o seu músculo da homeostase, né? Da zona de conforto. Ele fala, olha, saindo da zona de cem, tirou da zona de conforto. E pra suportar aquela situação de estresse que você gera no exercício, ele muda, ele se adapta. Logo, a gente já pode entender que só haverá mudança, só haverá adaptação se houver demanda. Então, o sentido fisiológico da hipertrofia não é pra deixar você mais bonito, não é pra que você fique fitness com o abdômen trincado porque você quer ficar bonitão ou bonitona, né? O sentido da hipertrofia é garantir equilíbrio ao seu tecido, é garantir manutenção da homeostase. Logo, você só conseguirá fazer com que ele se adapte se você, de fato, tirar ele da homeostase, tirar ele da zona de conforto. Como é que eu tiro meu músculo da zona de conforto, professor? Aqui a resposta. Treino de força. Treino de musculação é a melhor forma de tirar o seu músculo da zona de conforto e falar pra ele. Músculo, a gente vai ter que mudar. Agora eu vou dar um sentido pra você mudar. Esse sentido é, você vai ter que adequar, você vai ter que conseguir carregar esse peso aí, ó. Tô carregando o peso. Se vire pra ter capacidade pra carregar esse peso. Aí o seu músculo faz o quê? De fato, ele se vira, ele se adapta, ele se remodela, né? Mudando a quantidade de proteínas que tem nele, o aumento, pra garantir ou pra ter mais capacidade de geração de trabalho. Logo, a gente já pode ter uma ideia de que, sem treinamento de força, ou sem estímulo, ou sem estresse, ou sem retirar o seu músculo da zona de conforto, você não terá a hipertrofia muscular tão desejada. Então, pra ter hipertrofia, você precisa treinar. Esse é o ponto crucial. Ah, professor, então quer dizer que se eu fizer uma dieta, tomar suplemento, creatina, whey, eu posso não ter hipertrofia? Pode. Se você tomar, fazer dieta, tomar whey, tomar creatina e não treinar, você não vai ter hipertrofia muscular nenhuma. Esse é o ponto chave. Entendendo o sentido fisiológico da hipertrofia, eu sei que esse é o ponto chave. Entendendo isso, olha só que interessante. Na prática clínica, eu sei que se o meu paciente retornou pra consulta e não teve hipertrofia muscular nenhuma, da mesma coisa que ele dava na consulta inicial, eu posso afirmar que a culpa não foi da dieta. A culpa foi do treino, ou da ausência de treino, né? Provavelmente o paciente não treinou, foi pra academia uma ou duas vezes no mês e aí não teve resultado. Então, se o paciente veio pra consulta de retorno e não teve resultado, você já pode ter uma ideia. Será que ele treinou de fato? Por quê? Ao longo dessa aula eu vou falar pra vocês que é possível, por exemplo, ter hipertrofia numa dieta hipocalórica, desde que tenha treinamento, tá certo? Então, se o paciente não teve hipertrofia, por quê? Provavelmente não teve demanda pra que essa hipertrofia acontecesse. Não teve treino, tá certo? Então, já fica tranquilo no seu consultório. A culpa não foi minha. Não é pra você ficar frustrado, achando que você fez coisa errada, que a sua dieta não tava boa. Provavelmente não. Eu tenho 99,9% de certeza que a culpa não foi da dieta, certo? Ah, professor, mas às vezes o paciente não seguiu, isso não pode não ser culpa do nutricionista? De fato. Às vezes, não todas as vezes, mas às vezes, o fato do paciente não ter seguido a dieta, o manejamento alimentar, pode ter sido culpa sua, certo? Às vezes você fez uma prescrição que não tava compatível com o estilo de vida do paciente, o paciente não seguiu. Às vezes não é porque o paciente não quis, é porque, de fato, você errou, tá certo? Isso pode acontecer. Mas pode acontecer também que você pensar, estruturar, montar a dieta toda adequada ao estilo de vida do paciente, o paciente não seguir, e aí a culpa não foi totalmente sua, tá certo? Isso pode acontecer. Mas entendendo isso, entendendo que a demanda é algo primordial, a gente já pode ficar tranquilo se o paciente voltar, né? Isso já dá pra gente entender uma coisa. Olha que coisa fantástica. Você não precisa estar mudando dieta de paciente, de toda consulta. Toda consulta, ah, tem que mudar a dieta, porque não teve resultado. Tem que avaliar o porquê que não teve resultado. Foi porque ele não seguiu? Foi porque ele não treinou? Essa paranoia que muita gente tem, que tem que mudar a dieta na consulta de retorno? Não. Tem que avaliar se ele tava seguindo, identificar o porquê que ele seguiu ou não. Você pode tranquilamente manter a mesma dieta, não tem problema nenhum, certo? Porque você tem que entender o que é essencial para que a hipertrofia aconteça. Se aquilo que era essencial não tá acontecendo, que é o treino, por exemplo, não vai fazer a menor diferença você mudar a prescrição dietética, certo? Que fique claro isso daí. Mas, professor, qual o papel da nutrição nesse processo, já que o treino é essencial? Qual o papel da nutrição? A alimentação vai fazer o seguinte, vai fornecer substrato para que a hipertrofia, para que a adaptação aconteça, são os aminoácidos livres, por exemplo. Vai fornecer micronutrientes para que todo esse processo aconteça. Vai fornecer zinco, vai fornecer magnésio, cálcio. São micronutrientes necessários para que esses processos celulares aconteçam. E vai fornecer também energia. Energia é crucial para garantir ATP. Só para você ter uma ideia, para unir um aminoácido ao outro durante o processo de síntese proteica, que é uma ligação peptídica, proteínas são formadas por aminoácidos. Para você fazer essa união, ao menos 4 moléculas de ATP são gastas. Ou seja, se você tem uma proteína com 10 aminoácidos, com 100 aminoácidos, você multiplica isso por 4. Sem contar que depois que a proteína é formada, sua estrutura primária, ela ainda é alterada, remodelada, é transportada, ainda sofre alterações que também dependem de ATP. Ou seja, o processo anabólico, o processo biosintético, é um processo que requer bastante ATP, energia. Daí, a gente já pode pensar, professor, se o processo anabólico é um processo que requer bastante ATP para você construir músculo, para você remodelar a tecido, você precisa de bastante ATP. Logo, eu entendo que para ter hipertrofia eu preciso de uma dieta hipercalórica, não é verdade? Sim. Olha só, baseado na necessidade celular de ATP, de energia, a gente já pode entender que a dieta precisa ser hipercalórica. Sempre que você quiser otimizar o processo, processo de hipertrofia. O que é que significa dizer isso? Sempre que você quiser garantir o máximo de músculos, o máximo de músculo possível, você precisa ter um ambiente hipercalórico. Ah, professor, mas esse ATP aqui não pode vir da gordura? Pode, pode vir da gordura, mas lembra que você vai ter que gerar um ambiente catamólico para que isso aconteça e a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo dessa apresentação. Mas entenda que ATP disponível e energia disponível é um fator importantíssimo do ponto de vista da alimentação para que a hipertrofia muscular aconteça, então é algo que merece atenção. Muito se fala quando o assunto é nutrição para a hipertrofia sobre a disponibilidade de aminoácidos, sobre a quantidade de proteínas da dieta. A gente já sabe que a dieta para a hipertrofia precisa ser hiperproteica. Às vezes, duas vezes a RDA, duas vezes a necessidade de um indivíduo sedentário, chega a ser 2.2 gramas por quilo de peso. Então, a dieta do paciente para a hipertrofia precisa ser hiperproteica. A gente sabe também que ela precisa ser abundante em calorias. Os estudos são inconclusivos em relação a quanto, mas que, baseado nos processos celulares, a dieta adequada em calorias vai sim otimizar, porque vários estudos mostraram que quando a dieta é hipocalórica, a hipertrofia é atenuada, ela acontece, mas em menor grau, certo? Por quê? Porque todo o processo anabólico de reconstrução e remodelação depende de ATP, então não tem para onde fugir, correto? Aí você pode perguntar, ah, professor, mas a caloria da hipertrofia é só para fornecer, essa caloria adicional é só para fornecer ATP para que os aminoácidos sejam produzidos? Não, gente. Olha só que interessante. Quando você parar para pensar nos fatores que interferem no treino de hipertrofia, talvez se você treinou hipertrofia, você induz seu músculo a mudar. Mas, além dessa mudança metabólica, além desse aumento do custo de energia para o turnover proteico, você vai ter que remodelar, você vai ter que destruir estrutura, construir novas. Isso é o turnover proteico. Além do custo do turnover proteico, a gente pode incluir aqui, esse ATP para síntese proteica está dentro desse turnover. Turnover é como se fosse uma mudança do seu conteúdo proteico. O nosso corpo está o tempo inteiro degradando e reconstruindo proteína, catabolizando e anabolizando. E catabolismo não significa que você vai perder, catabolismo é algo natural, certo? Sempre que você tem uma enzima e que você não precisa mais dela, você degrada. Sempre que você tem uma estrutura que foi comprometida, você degrada ela e reconstrói uma nova. Então, catabolismo não é algo ruim. Quando ele acontece em excesso, em uma proporção maior do que o anabolismo, obviamente isso é ruim. Mas catabolizar é algo natural, fisiológico do seu corpo para regenerar tecido, recuperar tecido. Então, quando você treina, você exercita, você aumenta essa demanda, você tem o custo do turnover proteico. Mas olha só, na dieta para hipertrofia você vai ter que entender que há um custo também do próprio treino. Treino é algo essencial para que a hipertrofia aconteça, então o paciente vai gastar mais energia do treino. Isso é algo que você precisa se atentar. Você vai ter que disponibilizar mais aminoácidos para a síntese proteica. Então, os aminoácidos que seriam utilizados, por exemplo, para gerar subenergia, não serão utilizados para gerar subenergia, eles vão ser utilizados para a produção de novas proteínas. Você tem a termogênese induzida pela dieta. Por quê? Quando você aumenta a ingestão de proteínas e você aumenta a síntese de seu tecido, a dieta, a dieta hiperproteica, ela tende a gerar a ser mais termogênica, por assim dizer, porque o custo para você metabolizar proteína é maior. Além disso, você tem a maior atividade dos tecidos ativos que são aumentados. Minha massa magra aumenta a minha taxa metabólica basal. Aumenta, apesar do valor absoluto ser relativamente pequeno. A quantidade de um quilo de músculo, quando você aumenta um quilo de músculo, sua taxa metabólica basal aumenta em poucas calorias, pouquíssimas, menos do que 50, por exemplo. E tem a termogênese sem atividade física. Quando você se exercita naturalmente durante o período de repouso, justamente por essas adaptações, o seu corpo passa a gastar mais energia. É uma termogênese induzida pela dieta, mas que não acontece no exercício físico. Na verdade, isso aqui é um gasto do dia a dia, por exemplo. Isso pode acontecer. O indivíduo fica mais ativo. Então, perceba que quando você começa a treinar para a hipertrofia, inúmeros fatores influenciam a ingestão energética que você vai ter para a hipertrofia muscular. Então, entenda que devido a esses inúmeros fatores, garantir um aporte calórico é essencial. Aí você pode perguntar, mas professor, quanto de caloria eu tenho que ofertar? Bem, eu vou liberar para vocês no meu canal do Telegram, certo? Dois artigos que eu utilizei para me basear, basear o conteúdo dessa aula, né? Mas esses dois artigos são artigos de revisão, bem interessante, uma discussão bem interessante. O artigo 2020 é um dos maiores pesquisadores da área, mas eles trazem uma questão bem interessante. Ainda faltam estudos para avaliar o quanto, de fato, a gente tem que aumentar o valor exato, a gente não sabe. Então, existem estimativas do quanto a dieta precisa ser excedente, ter mais em calorias para que a hipertrofia seja maximizada, certo? Até porque o público avaliado pode variar muito, você pode estar falando de um indivíduo que está começando a treinar agora, você pode estar falando de um atleta de fisiculturismo, você pode estar falando de um indivíduo mais jovem, mais idoso, que tenha muita gordura, que tenha um pouco a gordura, então tudo isso pode interferir. Mas, de uma forma geral, os praticantes de musculação são aconselhados a anotar uma abordagem conservadora para criar um excedente de energia na faixa de 300 a 500 quilocalorias por dia, podendo chegar a 1.000 quilocalorias, ou dependendo de alguns parâmetros que a gente vai falar ao longo dessa aula, certo? Para minimizar os ganhos de gordura. Olha só que interessante. Essa faixa aqui é uma faixa que vai dar suporte à hipertrofia muscular, mas que não vai gerar ganho de gordura adicional. Por quê? Teoricamente, se o foco fosse só potencializar a hipertrofia, você poderia garantir o máximo de calorias possível. É claro que há, professor, mas se o meu paciente engordar e ficar obeso, ele vai criar reacência à insulina, a reacência à insulina piora a hipertrofia. De fato, né? Aí eu estou falando de, a gente está falando de uma dieta que vai gerar um excedente calórico tão grande a ponto de gerar obesidade e gordura central. Isso é ruim. Mas, teoricamente, errar para mais, né? Vamos supor que você ofertou 500 calorias, 700 calorias, 1.000 quilocalorias dentro de um indivíduo que é ativo, que é saudável, dentro de um plano alimentar adequado, dificilmente isso vai comprometer a sua hipertrofia. Isso não vai. Você vai maximizar os ganhos? Vai. Mas, se você exagerar na hipertrofia, o que você vai ganhar também junto? Gordura. Então, a grande pergunta que muita gente faz é, Luan, quanto de caloria aumentar para que a hipertrofia muscular seja otimizada sem que eu ganhe gordura adicional? Ou para que eu consiga minimizar o ganho de gordura, para que o ganho de gordura seja mínimo? A literatura atual recomenda algo em torno de 300 a 500 calorias. Para você maximizar a hipertrofia sem que, com ganhos mínimos de gordura, certo? Mas, olha só. Olha o que esse artigo de 2018 fala. É importante você avaliar regularmente a composição corporal e as capacidades funcionais como força para personalizar ainda mais a ingestão. O que significa dizer? Você prescreveu 300 calorias, o paciente perdeu peso, perdeu massa muscular, você aumenta. Você ofertou 300 calorias, o paciente teve um resultado bom, não aumentou muita gordura, você pode aumentar para 500 quilocalorias, certo? Ah, você ofertou 500 calorias, o paciente perdeu força, aí você pode aumentar ainda mais para mil. Então, é importante você fazer esse aumento sugerido, certo? Porque não tem consenso na literatura, isso é sugestão, recomendação, e avaliar o seu paciente regularmente. Professor, como regularmente eu poderia avaliar o meu paciente? Ó, por questões práticas de consultório, eu sempre recomendo o retorno entre 30 a 45 dias, certo? Mas, nada impede que o seu paciente mande feedback semanais de como é que a dieta está indo, como é que ele está sentindo o físico dele, né? Ainda mais se ele está preocupado bastante com ganho de gordura, como é que está mudando o espelho para você adiantar esse retorno ou retardar, né? Então, essa é uma forma de você avaliar. Caso você não queira fazer uma avaliação da composição corporal semanalmente nesse paciente, você pede para ele mandar o feedback, como ele está se sentindo, né? Saber se a força está melhorando, a energia dele, né? Como é que está, e como é que ele está se sentindo em relação ao físico. O paciente pode dar esse feedback e você monitora. Porque quando a gente trabalha, principalmente com atletas, né? De fisiculturismo, por exemplo, dificilmente a gente vai fazer um retorno de 30 dias, certo? Principalmente se o paciente estiver em fase de cutting, né? Fase de pré-competição, dificilmente isso vai acontecer. Mas na fase de off, né? Na hipertrofia, isso pode acontecer porque é esperado o ganho de gordura, certo? O paciente até já está ciente que isso vai acontecer. Aí, às vezes, o paciente de fisiculturismo na fase de off, ele extrapola ainda mais essa quantidade, ganha gordura, né? Depois ele tem um trabalho para reduzir. Mas quando você quer maximizar a hipertrofia, pouco ganho de gordura adicional, esse valor parece ser suficiente para minimizar o ganho de gordura, tá certo? Mas entenda, aspecto importante da prática. Esse adicional de 300 a 500 calorias dia deve ser incluído após as estimativas para o peso do paciente. Como assim, professor? Esse adicional deve ser, de fato, um adicional. Você vai calcular a taxa metabólica basal dele, utilizar a fórmula, ó, o GET mais adicional. O que é GET? Gasto energético total. Então, você vai calcular as necessidades dele para o peso atual. Luan, por exemplo, vamos supor que eu fosse fazer as minhas estimativas. Qual o meu peso atual? 90 quilos, certo? Pronto, Luan está com 90 quilos. Vou usar a fórmula de Harris ou a fórmula de Câniga. Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda Harris ou Câniga. Você pode utilizar, tá certo? Aí você calculou minha taxa metabólica basal, multiplicou pelo meu FA. Vamos usar um FA de ativo, né? Um pouco ativo, né? 1.4 ou 1.6. Vou utilizar 1.5. Pronto, peguei minha taxa metabólica basal vezes 1.5. Aí adiciono a caloria que eu gasto no exercício físico. Gasto 500 quilocalorias no pedal, né? Gasto 300 quilocalorias na musculação. Adiciono esse valor ao VET e, além disso, eu coloco essas 300 a 500 quilocalorias, tá certo? Então, eu vou pegar o gasto energético. Por quê? Eu quero fazer com que essas 300 e 500 otimizem o processo de hipertrofia. Então, ela não pode estar dentro das necessidades de Luan. Ela tem que ser um adicional. É, de fato, um adicional. Você tem que fazer um adicional. Então, você vai calcular as necessidades do seu paciente de acordo com o estilo de vida dele, taxa metabólica basal com fórmulas, FA adequado ao estilo de vida dele, gasto do exercício físico, você pode utilizar os equivalentes metabólicos. E, além disso, você soma 300 a 500 quilocalorias. Mas, professor, quando eu faço isso, dá um valor absurdo. De fato, muitas fórmulas podem superestimar as necessidades energéticas. Outra alternativa, para você ter mais segurança e ir monitorando, é você fazer uma análise da ingestão habitual com recordatórios. Eu gosto muito de fazer isso quando o assunto é emagrecimento. Mas isso pode ser utilizado para hipertrofia também. Fazer uma análise da ingestão habitual do paciente, quantas calorias ele está consumindo. Óbvio, se ele relatar na consulta para você que ele não está tendo resultado com o que ele está consumindo, ó, Luan, não estou conseguindo ganhar massa muscular e estou consumindo isso. Aí, o que é que você faz? Você avalia o quanto que ele está consumindo e, em cima desse valor que você encontrou, professor, como é que eu vou avaliar um recordatório de 24 horas? Eu recomendo um diário alimentar. Orienta que ele faça um diário alimentar, né? Se você percebeu que os cálculos deram bem acima do que o paciente está consumindo, ele pode aumentar a gordura, avalia o que ele está consumindo agora com um diário alimentar de 3 dias, faz a média desses 3 dias e, em cima desse valor, você soma 300 silocalorias ou 500, né? Se o paciente está, de fato, preocupado com ganho de gordura, eu recomendo trabalhar com valores mais baixos, 300 silocalorias adicionais. Se o paciente não está ou tem pouca gordura ou você tem margem para aumentar, você trabalha com valores próximos de 500 silocalorias, certo? Ou mais. A gente vai discutir quando é que pode ser mais. Mas entenda que o raciocínio é que esse excedente seja, de fato, excedente. Seja adicional, tá bom? Então, você tem que fazer todo o cálculo e, em cima desse cálculo, adicionar essas 300 a 500 silocalorias. É assim que deve funcionar. Aí você pode perguntar, mas professor, de onde é que vai vir esse excedente? Olha, a composição de macronutrientes deve ser individualizada, certo? Com a preferência e a tolerância objetiva. Ou seja, posso aumentar a proteína? Pode. Mas lembre-se que ofertar proteína, além daquela recomendação de 2,2 gramas, não gera resultados adicionais. Então, eu acho que aumentar a proteína não deve ser uma boa alternativa. Posso aumentar carbo? Pode. Pode aumentar carbo. Posso aumentar gordura? Pode. Geralmente, fica entre carbo e gordura o aumento. Não precisa aumentar a proteína porque você não vai gerar ganhos adicionais, certo? Você vai aumentar a oxidação de proteína quando você oferta mais do que o paciente precisa. E a dica que eu dou é, a depender do treino e do estilo de vida do paciente, você pode focar mais no carboidrato. Seu paciente mais ativo e faz um treino mais volumoso, né? Com tempo de trabalho, treina por uma hora, faz vários exercícios, faz várias repetições. É um treino que tem um volume maior. Você pode trabalhar com carboidrato elevado. Mas não, é aquele paciente que faz um treino planilhado, vai 30 minutos para a academia, 40 minutos, meu treino é assim, tá certo? Aí você pode trabalhar, tem um estilo de vida relativamente pouco ativo, você pode trabalhar com menos carbo, focar mais em gordura. Mas então, essa distribuição de macro deve ser individualizada, tá certo? É claro que, se você parar para pensar, olha só que coisa interessante. Muitos estudos mostram que o excedente calórico proveniente de proteínas tem potencial lipogênico menor. Ou seja, é mais difícil você engordar comendo excedente de proteína, comendo muitas calorias de proteínas. Aí, esses artigos que eu vou mandar para vocês, eles discutem uma coisa interessante. Sempre que houver uma preocupação maior, como aumento de gordura, atletas de fisiculturismo, por exemplo, nesse período de otimizar a hipertrofia e não ganhar gordura, você pode gerar um excedente calórico proveniente de proteínas. Porque aí você vai disponibilizar calorias a mais, e são calorias que tem um potencial lipogênico menor, que são as proteínas. Aí o valor pode ficar superior a 2.2, 2.5 ou mais. Mas essa é uma justificativa interessante. De fato, se você tiver uma preocupação ainda maior com a ganha de gordura, o excedente pode vir das proteínas. Porque o potencial lipogênico das proteínas é menor. Ou seja, ela engorda menos. Mas depende do paciente. No geral, você trabalha mais carbo. A gente está falando de atletas, tá bom? Mas no geral, o paciente normal trabalha mais carbo ou mais lipídio. Certo? Porque a gente está falando de atletas que já tem um consumo alto de proteína, já tem um trem intenso, já tem um físico bem estabelecido, não é bem desenvolvido, uma preocupação maior com o percentual de gordura. Isso pode acontecer. E aí tem uma questão bem interessante que é discutida. Professor, esse excedente calórico depende do potencial de hipertrofia do paciente? A gente ainda não sabe, mas é algo que muitos autores sugerem que sim. Olha só que interessante. Quando o indivíduo é destreinado, iniciante, começou a treinar agora, ele tem um potencial de crescimento muscular maior. É muito mais simples, ao final de seis meses, por exemplo, um indivíduo destreinado ganhar mais massa muscular do que um indivíduo treinado. Por quê? Quanto mais treinado você é, menos treinável. É mais difícil para você ganhar mais massa muscular quando você já é musculoso. Quem não é musculoso, é mais fácil de ganhar massa muscular. Então, nesse tipo de paciente destreinado, um excedente calórico maior, podendo chegar a mil, pode gerar ainda mais ganhos, porque ele tem um potencial anabólico maior. Olha só que interessante. Já no paciente treinado, superávites menores parecem mais apropriados. Por quê? Porque ele tem uma margem para hipertrofia menor e é um paciente que se preocupa mais com a gordura corporal dele. Então, se você gera um excedente calórico maior, ele não vai ter mais hipertrofia por isso, porque ele é menos treinável, está com potencial anabólico reduzido e está preocupado com a gordura. Ah, professor, então quer dizer que um paciente treinado vai consumir menos calorias do que um destreinado? Obviamente que não, porque a taxa metabólica basal de um paciente treinado vai ser maior, ele tem mais massa corporal, o gasto no exercício físico vai ser maior, o excedente calórico que tende a ser menor, mas o valor energético total de um paciente treinado que tem um volume de treino maior obviamente vai ser maior. Então, não estou dizendo que quem é destreinado vai consumir mais calorias do que quem é treinado, não necessariamente. Estou dizendo que o excedente, o adicional, o além que você vai utilizar para potencializar a hipertrofia, de um destreinado tende a ser menor, justamente pelo potencial anabólico dele menor, porque é mais difícil ganhar massa muscular em quem já é musculoso e pela preocupação maior em aumentar a massa gorda desse paciente. Certo? Então, isso é o que merece a atenção. Ah, professor, e a caloria endógena? O senhor falou que é energia necessária, mas o meu corpo tem bastante gordura, ele pode utilizar essa gordura. De fato, isso acontece. Olha só, a hipertrofia muscular acontece mesmo no ambiente hipocalórico. Isso mostra que, obviamente, o corpo usa energia endógena para a hipertrofia. Por que isso acontece? Porque a hipertrofia, como a gente falou, é algo importante para a homeostase do seu músculo. O seu músculo não cresce porque ele quer deixar você bonito. Ele cresce por questão de sobrevivência. E, obviamente, essa adaptação, por ser uma questão de sobrevivência, vai acontecer até mesmo em situações desfavoráveis de calorias. O corpo vai tirar calorias de onde for preciso para que a adaptação aconteça, já que ela é importante para a sobrevivência. Mas, inúmeras pesquisas indicam que a magnitude de aumento, ou seja, o quanto de hipertrofia é gerado no ambiente hipocalórico, é menor. Então, no ambiente hipocalórico, com poucas calorias, você hipertrofia menos. Então, quando o assunto é otimizar a hipertrofia, dieta hipocalórica não é uma boa alternativa. Quando você quer ganhar o máximo de músculo possível, dieta hipocalórica não é uma boa alternativa. É claro que indivíduos destreinados e com excesso de peso têm menos prejuízos. Se você está trabalhando com indivíduos destreinados, você pode até fazer uma dieta hipocalórica porque ele ainda vai ter ganhos bons. Não tão bons quanto se a dieta fosse hipercalórica, mas vai ter ganhos bons. Esse processo vai ser atenuado nesse indivíduo destreinado. E com excesso de peso também. Com excesso de peso vai ter mais calorias disponível, a não ser que esse excesso de gordura se traduza na resistência à insulina, que isso pode comprometer o processo anabólico, mas tem essas questões que precisam ser analisadas. Aqui tem uma tabela do artigo 2020 sobre o aumento de energia, o guideline. Aí ele traz o status de treino como fator que determina a magnitude de aumento de energia. Ele fala de indivíduos destreinados de 20% a 40%, se você quiser adequar em relação ao VET, ou aproximadamente 500 a 1.000 quilocalorias adicionais. Indivíduos treinados de 10% a 20% ou 250 a 500 quilocalorias a mais. Aqui ele fala que indivíduos destreinados você pode utilizar mais carboidrato na dieta. Indivíduos treinados, como a gente falou, como há preocupação maior com o ganho de gordura, você pode pensar em uma utilização maior de proteína. Certo? Isso pode acontecer. Então, essas são as recomendações adicionais de calorias para maximizar o processo de hipertrofia. É claro que muitos estudos ainda são necessários para avaliar de fato quais fatores que interferem. Tem questão da genética, tem questão do estilo de vida, tem questão do sexo, tem questão da idade. Tudo isso pode interferir. Por isso que essa fala que eu achei fantástica do artigo que avaliar regularmente a composição corporal e a capacidade funcional para personalizar ainda mais a ingestão é essencial. Ou seja, às vezes você pode ter resultado interessante com 500 calorias adicionais em um e outro paciente se beneficia com 300, outro com 1.000. é importante você utilizar o raciocínio, fazer a prescrição e avaliar a resposta desse paciente para que você possa individualizar e garantir ainda mais resultados para esse paciente. Certo? E olha só, para você que quer ir um pouco além da prescrição nutricional para hipertrofia, eu estou com as inscrições abertas para o meu curso de nutrição em academia. Certo? Para você que quer ter mais resultado com o seu paciente de academia, quer otimizar o processo de hipertrofia e emagrecimento, as inscrições para o meu curso de nutrição em academias que é um curso 100% online focado em preparo ao nutricionista ou estudante que é a futura nutricionista é para prescrever dietas que geram resultados para os pacientes que desejam hipertrofia muscular e emagrecimento. Certo? Esse é um curso focado em mostrar como é que você vai, o que você precisa fazer para prescrever uma dieta correta para maximizar a hipertrofia e o emagrecimento do seu paciente. Obviamente, esse conteúdo que a gente abordou aqui agora também é abordado no meu curso, tá certo? Porque isso é essencial para garantir o resultado do seu paciente. Olha só, nutricionistas com pacientes que buscam hipertrofia e emagrecimento tem melhores resultados. Como assim, professor? Esse é um público que mais procura, tende a ter mais sucesso na sua carreira. Não que, ah, você só vai ter sucesso se você for dessa área. Mas se você parar para avaliar os nutricionistas que têm o maior retorno financeiro trazendo sucesso para a questão financeira são da área da hipertrofia e emagrecimento. É uma área que está em alta. Muitos pacientes e é um paciente que às vezes está disposto a pagar 500 reais, mil reais de uma consulta. Se assim ele achar que vai ter o resultado esperado. Então, essa é uma área bem promissora, tá bom? Que muitos nutricionistas estão tendo sucesso no seu consultório, certo? Por isso que é importante se você quiser aprender esse assunto comigo. Você vai ter pacientes satisfeitos com os seus resultados. Então, isso vai indicar, vai fazer ainda mais o seu consultório crescer. E eu sei o quanto que esse assunto foi deficiente na graduação. Sei que muita gente não aprendeu na graduação. Inclusive, muitas pessoas fizeram cursos de pós-graduação e ainda não aprenderam esse conteúdo da forma como deveria, para ter mais resultados na prática. Por isso que eu desenvolvi esse curso. Esse curso tem 11 aulas, a aula 11 dividido em duas partes, onde a gente vai desde ensinar você o que é nutrição para academias, porque a gente vem com o raciocínio da nutrição esportiva, só que o foco é diferente. Eu mostro o passo a passo da consulta, eu mostro como é que os exames bioquímicos devem ser avaliados. A gente fala sobre um pouco de fisiologia bioquímica, eu mostro para você o que é emagrecimento, para que você entenda o que é essencial para que o emagrecimento aconteça. A gente discute as estratégias, eu mostro o passo a passo de como é que eu faço para elaborar a conduta para o emagrecimento. A mesma coisa para a hipertrofia, eu mostro o que é hipertrofia, para que você entenda os fatores essenciais para a hipertrofia. depois as diferentes estratégias nutricionais e ainda o passo a passo da prescrição nutricional para a hipertrofia. E tem inúmeros casos clínicos, casos clínicos que eu disponibilizei lá alguns pacientes que os alunos me mandaram no próprio curso e alguns pacientes que eu atendi. Tem bastante casos clínicos para que vocês vejam como é que funciona na prática clínica. Está certo? Além disso, tem um módulo extras com antropometria com o professor Gabriel Gedoc, onde na aula 1 ele fala sobre como utilizar a antropometria na sua prática clínica que você precisa saber para avaliar de forma correta a composição corporal do seu paciente. E assim que essa situação melhorar o distanciamento a gente vai gravar aulas práticas. Ele vai fazer a avaliação, mostrar como é que funciona para pensar, para fazer a aferição, os pontos anatômicos. Isso vai estar no curso também. A gente ainda está em construção esperando melhorar a situação. Certo? E tem um módulo extra também sobre suplementação. São quatro aulas onde eu falo para você como prescrever qualquer suplemento, o que você precisa saber. Os principais suplementos para emagrecimento, para hipertrofia muscular e também para a saúde estética. Certo? Tem bastante conteúdo sobre suplementação para que você não tenha dúvidas porque eu sei que os pacientes dessa área às vezes trazem muitos suplementos que a gente não conhece, desejam tomar, tomam. E eu sei também que o suplemento pode ser um aliado. Certo? Para que a gente tenha mais resultados na nossa prática clínica. Por isso que tem um módulo extra com várias aulas e bastante conteúdo sobre esse tema. Certo? Gente, e vai muito bônus. Tem curso de nutrição para o CrossFit com 6K a horário de 6 horas. É um curso completo. O CrossFit é um esporte que está crescendo bastante. Então, em algum momento você vai atender um paciente de CrossFit. Não tenha dúvida. Tem um curso sobre metabolismo dos carboidratos. Esse é um curso, inclusive, os alunos do curso Descomplicando os Carboidratos tem desconto caso você queira fazer parte do curso Nutrição em Academias. Certo? Porque esse curso está na plataforma. É um bônus que eu dou para os meus alunos do curso Nutrição em Academias. Por quê? Porque entender os carboidratos é muito importante já que carboidrato é um dos nutrientes envolvidos em muitas polêmicas, né? Quando o assunto é emagrecimento e hipertrofia. Por isso que eu vou te ensinar em 4 aulas com carga horária de 7 horas tudo o que acontece com os carboidratos no nosso organismo. Tem um módulo sobre Prescrição Nutricional para o Desempenho Esportivo onde eu mostro algumas estratégias caso você atenda um lutador caso você atenda um corredor isso pode acontecer na academia também, né? É uma atleta de natação. E tem um módulo também onde a gente fala sobre alterações nutricionais para pacientes com doenças crônicas na hipertensão obesidade diabetes o que a dieta tem o que tem que mudar na dieta quando você atende esse paciente se quer hipertrofiar ou quer emagrecer. Isso é importante. Tem uma aula que essa aula também vai ser atualizada sobre como criar anúncios e captar pacientes utilizando marketing no Instagram e no Facebook mostrar para vocês conceitos básicos de como direcionar melhor o conteúdo que vocês estão produzindo e por quê? Porque as redes sociais é uma forma sensacional de você chamar atenção do seu paciente e aumentar a quantidade de pacientes no seu consultório aumentar a sua cartela de pacientes então as redes sociais podem e devem ser utilizadas com esse intuito tá certo? e uma aula extra também sobre lista de alimentos substitutos tem muita gente que não utiliza mas eu utilizo lista de substitutos e mostro a vocês como é que eu faço para criar essa lista certo? e utilizá-la na prática clínica vamos lá e você se garantir a sua matrícula ainda hoje por exemplo você vai ter acesso a todo o conteúdo do curso por dois anos através de um login sem você vai ter acesso aos materiais em PDF as planilhas que eu disponibilizo lá tem certificado de carga horária com carga horária de 20 horas assim que você finaliza o curso e recebe o certificado e garantia incondicional de sete dias se você se inscrever e por algum motivo desejar perceber que o curso não é para você você pode acionar a garantia que a gente devolve 100% do valor pago tá certo? e quanto é que está o valor do investimento para essa turma? 12 vezes 63 reais 4 centavos ou 647 reais a vista então aproveita que está um valor muito em conta para tudo que o curso oferece esse curso vai te preparar exatamente para você atuar com pacientes de academia hipertrofia muscular emagrecimento que eu sei que é uma demanda muito grande certo? então não perde tempo se você quer aprender um pouco mais esse conteúdo comigo clica aqui no link que está na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui e aproveita e garante a sua vaca certo? então é isso mais uma vez muito obrigado caso você tenha alguma dúvida você pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder certo? um grande abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau